30% das vacinas da Dengue vão ser encaminhadas para o Estado, que serão mandadas para o Piauí, vão ser destinadas para Bom Jesus. Nós temos até agora 7 pessoas que morreram em consequência da Dengue. 5 são de Bom Jesus. É uma área considerada pela Secretaria Estadual de Saúde crítica, extremamente crítica. Nós teremos 30% das vacinas enviadas para Bom Jesus e região, especificamente Bom Jesus. Sem perder tempo, a vacinação já deve começar na próxima segunda-feira. A Joelma Abreu tem uns detalhes? Traz aqui as imagens. E aí eu posso falar de casa de Dengue, porque meu irmão passou, meu irmão chegou aí para a UTI. Passou 5 dias na UTI, vê o estado que eu vi o meu irmão. Olha, é grave, é muito grave. No que imaginei, eu peguei Dengue duas vezes, chico-gum e uma vez. No que imaginei que a Dengue pudesse levar a pessoa a uma condição, como aconteceu com meu irmão, por exemplo, de uma unidade de terapia intensiva. E teve um tratamento exemplar. Imagina as pessoas que não têm esse acesso. Está aqui a vacina. A vacina está disponível nas clínicas particulares e hospitais particulares. Você sabe quanto custa? Quase mil reais. São duas doses. Você toma uma dose, três meses depois a outra dose. Quase mil reais. Quantos por cento da população tem como pagar? Joelma Abreu, na tela. Na última sexta-feira, o estado do Piauí recebeu mais de 20 mil doses de vacinas contra a Dengue do Ministério da Saúde. A vacina foi destinada a imunizar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos do território Entre Rios, que corresponde à cidade de Teresina e outros 30 municípios piauienses. Mais municípios que fazem parte do território Chapada das Mangabeiras, onde há mais casos da doença, solicitaram uma redistribuição da vacina. O Piauí já contabiliza sete mortes por causa da Dengue e quase 5 mil casos confirmados. Após a solicitação dos municípios que fazem parte do território Chapada das Mangabeiras e o aval do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde Estadual aprovou a redistribuição das vacinas recebidas no Piauí. Cerca de 30% vai para a região. O público-alvo continua sendo crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, essa faixa etária entre 10 e 14 anos é a que concentra a maior proporção de hospitalização pela doença. Lembrando que essa vacina é muito restritiva e exige que a aplicação seja nas UBS. Não pode ser uma vacinação em ambiente extramuro, tem que ser dentro da UBS, porque se ocorrer algum caso, algum efeito colateral, tem alguma pessoa para atender. A vacina, embora seja importante, ela não cria imunização imediata. Ela tem que tomar depois a segunda dose, que é em torno de três meses após a primeira dose, pode ser aplicada a primeira dose. Então, por isso, é exigido ainda às pessoas, dos municípios, da população em geral, os cuidados para manter o controle com a larva do mosquito e prevenir com pessoas que estão afetadas por alguma doença, colocar algum remédio para repelir o inseto. A distribuição para os municípios contemplados deve iniciar na próxima semana. Bom, a questão é o seguinte, o que a gente queria era que o Piauí fosse inserido no Plano Nacional de Vacinação contra a Dengue antes. Só que eu já expliquei aqui os critérios que o Ministério da Saúde adota para incluir um Estado no Plano Nacional de Vacinação contra a Dengue. O Piauí não tinha esses critérios, como ainda não tem esses critérios. A questão são os casos ligados a Bom Jesus, os casos de Bom Jesus, que chamaram a atenção da Secretaria de Saúde, que chamaram a atenção do Ministério da Saúde e, por isso, há essa destinação, esse quantitativo de vacinas, há um pouco. Eu não sei o que a Comunicidade da Saúde espera, só que Deus nos livre dessa situação, meu primo. Uma epidemia de dengue em Teresina. Por que no Piauí? Porque ela está esperando o quê, né? E o trabalho preventivo na vacinação? Está tendendo para a Covid?